Família Sem Teto ocuparam um terreno no conjunto Novo Amparo na Zona Norte de Londrina. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira que tem informações. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. São 15 famílias que começaram a montar os barracos ali quase em frente à Unidade Básica de Saúde do Novo Amparo, bem pertinho da Academia ao Ar Livre do bairro. A história de todos ali é muito parecida. Eles alegam que estão sofrendo com a crise, muitos estão desempregados e não estão conseguindo pagar o aluguel. E por conta da inadimplência, o dono dos imóveis, os donos estão pedindo os imóveis de volta e eles alegam que não tem para onde ir. Então começaram a construir ali esses barracos. Um dos invasores me disse o seguinte, que ou paga o aluguel ou come. Então nessa situação eles estão indo para lá, claro, tentando pressionar a Coab a entregar mais moradias popular. A Coab tem dois empreendimentos aí para entregar que estão com as obras em atraso, inclusive aquele Flores do Campo que a gente já mostrou aqui na TV Tarobá, que fica ali na Zona Norte. Mas não tem prazo aí para entrega dessas unidades. O critério da Coab é a vulnerabilidade. Há outros critérios também de renda, de morar ali ou trabalhar na localidade e outros que o programa Minha Casa Minha Vida prevê. Portanto, a Coab orienta esses invasores que o fato deles estarem ocupando aquele terreno não dá nenhuma prioridade na chamada fila da Coab, porque essa fila não é por ordem de chegada e sim por outros critérios sociais e que o fato deles estarem ocupando e de talvez serem obrigados aí a se retirar deste terreno pode até atrapalhar o processo. Vamos acompanhar o que disse então o Roberto Hoffman, presidente da Coab. Em ocupando a área irregularmente e a partir de um processo de reintegração de posse, iniciando um processo judicial e elas sendo condenadas a sair, isso aí pode ser uma dificuldade. Então o que a gente aconselha é que as pessoas tenham a paciência necessária que aguardem a possibilidade de participar do processo. E a garantia de que vão receber uma casa também não pode ser dada, porque, como nós falamos, o processo é um processo de seleção que guarda uma relatividade de necessidade social, vulnerabilidade social. Então a garantia não se tem. O que nós temos garantia é que provavelmente vão ter mais famílias vulneráveis do que unidades disponíveis. E daí existe o critério do sorteio estabelecido pela própria legislação. Essa ocupação começou então no sábado de manhã. No sábado de manhã eles começaram a erguer os barracos e por conta disso e também pelo fato de toda a diretoria da Coab estar envolvida aí com aquele processo de promoções irregulares, ainda não houve tempo para descobrir aí se esse terreno pertence à prefeitura ou a algum particular. Se for um terreno privado, então a Coab deve comunicar os donos para que eles possam tomar alguma providência. Se for do município, o presidente disse que vai entrar com um pedido de reintegração de posse. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.